Questionando os privilégios que temos no Brasil, que o ministro Adá quer cortar, 150 bilhões. Eu já vi estudando, andei estudando, eu não sei onde cortar. Mas a janela que eu mais identifiquei foi a Zona Franca de Manaus, que aumentou 120% os incentivos ou a renúncia tributária do governo em apenas dois anos. Eu estou propondo ao governo que, pelo menos, possa cancelar, porque isso dá um grande desequilíbrio regional e um grande privilégio para uma única cidade, que é a cidade de Manaus.